Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Filme Labs Junto com o moço Mike Não Goutinho, não Goutinho Ih, tá dormindo? Fala galera que é o moço Mike, eita Perdoa E galera, Mike, o que a gente vai fazer no episódio de hoje? Que é uma coisa que a galera tava pedindo nos comentários e tudo mais A gente tava analisando em parceria com a galera da ITC E, que que é, moço? Que que é? Uma coisa bem legal Galera, hoje a gente vai entrar no corpo do Enderman Exatamente galera, como vocês sabem, alguns episódios atrás A gente entrou dentro do corpo do Creeper E vocês adoraram o episódio Gostaram bastante, e a gente pede no final do vídeo Galera, quais outros mobs a gente deveria entrar E descobrir como que é o funcionamento deles por dentro Comentem aqui nos comentários Várias pessoas comentaram vários tipos de mobs Vários tipos de personagens do Minecraft Como o Herobrine, mais um que Mais um que teve bastante votos E a gente achou interessante pra começar essa lista Foi o Enderman, né moço? Sim, o Enderman a gente fez o Creeper, a gente entrou dentro do Goutinho Entrou dentro da Carla, e agora é dentro do Enderman Sim, e recentemente a gente entrou dentro do Lucky Block também Pra ver como funciona ele, né Funciona ele Então moço, vamos pra nossa máquina lá de encolhimento A sua, na verdade, máquina Que eu acho que o Goutinho... A sua também, mãe É a minha também É que na verdade você que fez, entendeu Meio que... Ah, o cara é esperto, né É, só nisso, né Matemática que é bom também, né Mas enfim Galera, o Goutinho já tá lá Fazendo os últimos testes e tudo mais Pra gente poder entrar dentro do Enderman Esse Enderman que a gente vai entrar, galera É um pouco diferente do Enderman padrão É um Enderman um pouco mais filhote Ele é um Enderman filhote, galera Porque é um muito grande e não coube lá na máquina De sempre achar o menor Sim, e Enderman grande é meio difícil de capturar Vamos dizer assim É uma coisa Sempre teleporta Sim, então vamos entrar dentro do Enderman, Mike E ficar atento Nossa, eu tô confundindo demais as palavras aqui Ficar atento Vamos ficar atento Atento, é porque eu tô meio respirado Eu confundo as palavras Mas vamos ficar atento a qualquer detalhe Que possa nos dar dicas de como que funciona o Enderman Como que ele se transporta e tudo mais Sabe aquelas habilidades que ele tem Que são fora do normal Fora do comum Entendeu? Sim, que ele é muito rápido Nada acerta ele Tudo mais É, sim Vamos ficar de olho e perguntar Ver se a gente consegue descobrir O motivo de tais situações Que ele consegue ter E tais habilidades que ele tem Entendeu? Isso mesmo E eu sou bom E aí, Gutin, bom? Bão, Gutin, pode entrar já Só apertar aqui E aí, Gutin, tá bom E aí, Gutin, tá esperto E aí, Gutin, fez algo útil Vai cagar, Mike E aí, vamos lá Então esse aqui é o Enderman, galera Vamos entrar aqui já Mike já Acionar o sistema de teletransporte E já Andrar Pronto? Ó, entrei aqui já, hein Pode ir? Pode ir, tô prontão 3, 2, 1 E vai Que lugar é esse? Eu não sei O que é isso aqui? Não sei A gente tá dentro do Enderman mesmo, Mike Olha que bizarro esses blocos, galera Tudo roxo Caramba Dentro do Enderman Então não é como se fosse um corpo normal Assim como do Creeper Ou do Gutin Ele é muito zoado Do roxo O gozamento É mesmo, é porque a carne dele é escura, moço Né, realmente, hein Faz sentido, hein Caraca, olha esse aqui Caramba Que que é isso aqui? É tipo um portal daquele do The End Meu Deus, moço Eu acho que eu sei onde a gente tá Aonde? Só que a gente tá na bunda dele Não, 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 não Nessa parte aqui eu não sei pra onde vai não, hein Não, Mike, não, não A gente ia ter transportado pra algum local dentro do corpo dele Mas a bunda não pode ser não Não pode ser não Ó, Mike Tem passagens aqui 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 E ali Qual que você quer ir primeiro? São quatro entradas, Mike Vamos pra cá Que que é isso? Ah, isso Que que é isso? Nossa Eu escutei de verdade Você escutou de verdade? Eu escutei Caramba, galera Detente-me suspeito aqui Se matou um bicho Fica meio que tipo umas partículas dele, olha Que bizarro Enfim, vamos continuar, né, Mike Caramba, tem Enderman pequeno dentro do próprio Enderman Vamos lá, galera Vamos explorar, então A anatomia do Enderman E saber como que é o corpo dele Eu ia falar corpo humano Mas não é humano, né Dentro Vou ver que parte é isso aqui, né Porque ninguém sabe ainda Tem alguns morcegos aqui Alguns blocos aleatórios Nossa, Mike Eu tô conseguindo ver O olho do tipo Daqueles inimigos brilhando aqui perto, hein Tá, eu também Que que é isso aqui? Tem um negócio aqui Que que é isso? Caraca Isso aqui é a barriga? É o estômago dele, não é? Isso aqui é tipo aquele suco gástrico, não é? É, moço Então ele é um bloco de terra Então o Enderman, além de segurar bloco de terra Que ele segura bloco, né, galera O Enderman, o principal medo que ele causa é tirar blocos Era pra ser uma coisa legal a princípio no Minecraft Só que, nas contas, é uma grande coisa Super aleatória, não é verdade? Sim, que às vezes Quase você não vê ele tirando, hein? Sim E quando ele tira Não muda absolutamente nada No seu mundo de Minecraft Mas olha só Ele engole e come aqueles blocos, Mike Alguns deles, né? Aqui, ó Robinson e George Eu vou dar um pra ele Esses blocos são muito ruins Nossa, e esse aqui é o suco gástrico dele Também tem umas partes mais azul escuras, né? Azul escuro, não Verde escuro E aqui tem mais um verde claro e tudo mais Caraca, bizarro, hein? Mas, você sabe? Bizarro mesmo Mas, Mike Você sabia que o Enderman foi criado Lá na versão beta que lançaram E o principal objetivo dele Era retirar blocos Pra dar passagem Pros outros mobs Entrarem na sua casa? Rapaz, saber disso não Então, esse era o objetivo dele Você tem uma porta Uma parede Eu lembro quando ele lançou O tema dele foi meio que pra dar medo, né? Sim, no final das contas Se tornou bem... Whatever, né? Nem dá medo O Körper dá mais medo que ele É, sim No final das contas O Enderman, eu acho que o projeto inteiro do Enderman Deu bem errado, né, galera? Porque eu nunca vi ele quebrando blocos o suficiente Ou removendo blocos o suficiente Pra poder abrir passagem pra algum mob E ele não faz isso de forma certa E além disso, ele não consegue dar medo na gente Que era o objetivo dele, né? Sim, o Körper dá muito mais medo, na minha opinião Sim, com certeza Bom A gente pode ir agora Bom, vamos pra qual direção agora, Mike? Temos três, quatro lados A gente já foi em um Tem que ter falta três Vamos pra cá, ó Pra ir? É Vamos ver, hein Eita Pra que lado é isso aqui? Que que é isso? Pera aí Isso aqui é o olho, não? Eita, bicho Ai, cuidado É o olho do Enderman Mas pera aí, deixa eu ver aqui Ai É, tem Tem as veias aqui Ai, caraca É que o Enderman Ele é meio quadrado assim, né? Pelo jeito, os olhos dele São muito bem treinados, né? Bem grandes e tudo mais Olha só Sim, caraca O Cooper não tinha uma qualidade Tipo Ocular Não sei como falar Grande assim, desse jeito Os olhos do Enderman Mas O que tá me estranhando, Mike Por que os olhos do Enderman São redondos aqui Sendo que eles são quadrados No próprio Minecraft Meio que retangulares Seu olho é redondo Mas nem por isso Você vê ele redondo A parte de dentro Você fala? É, sim Ah, entendi É, realmente faz sentido Uma coisa interessante, Mike A gente pode associar Ao olho do Enderman Saber que o Enderman Nunca pode ser acertado Por nenhum objeto Que é Lançado Você pode tacar Bolinha de neve Ovo nele Enderpeel nele Flecha nele Independente do item Que você arremesse nele Nunca é possível Acertar o Enderman Nunca Nem que você chegue A queimar roupa Tipo Se você triscar nele Ele some na hora Antes de triscar, né? É, antes de triscar Ele automaticamente Dele transporte Pra alguma outra localização Então, tipo É impossível acertar ele Mas como será Que ele teleporta, né? Será que tem aqui Uma coisa que explica Ele teleportar? Pô Provavelmente deve ter, hein? Sinceramente mesmo Tá bom A gente tá aprendendo um pouco A gente já sabe agora Que o olho dele é Bem realmente muito grande Isso prova Por isso que ele tem Essa resposta Esse reflexo rápido, né? Sim, sim Ó, vamos descer aqui agora Aqui deve ter Que deve ser Que parte Bom, é a parte de baixo Não sei Eu tô meio confuso Meio que da posição dos negócios Você tá entendendo? Eu também, hein? Eu achei legal Essa carne roxa Dele aqui por dentro Né? Bem da hora mesmo Que aquilo? Caramba Negócio bizarro Que que é isso? Por que Peraí Por que tá É preto Com umas bolinhas vermelhas Ou roda Sei lá Que negócio é esse? Coração dele Nossa, a impressão Minhas cores tão mudando Não, tô mudando não Tô ficando mais fortes Mais claras Não, não Tô iguais Caramba Mas Será que é o coração dele mesmo? Eita Bom, parece coração Até porque é perto da barriga, né? Se for pra pensar Porque a gente pegou Mesma direção descendo, né? Sim, caraca Caramba Então isso aqui é o coração Do Enderman, galera O coração do Enderman Parece um coração morto, Mike Por isso, Mike Talvez o Enderman Seja um mob morto Como um zumbi é morto Só que de uma maneira E uma forma diferente Já parou pra pensar? Rapaz, tem essa, hein? Não tem sentido Porque a carne dele Você não falou que é roxa Uma carne roxa Não parece uma carne podre? Caraca, parece mesmo E o coração dele é meio podre Talvez o Enderman Seja tipo um zumbi Um bicho morto vivo Só que diferente Nossa, bizarro Esse coração Mas achei legal Esses pontinhos e tudo mais Né? Bom A gente sai aqui agora Pra cá Eita É pra aí Vai pra aí Ó, tem aqui como subir, ó Aí, boa Vamos continuar explorando A gente agora Falta só um lugar Um lugar pra gente ir Só uma parte, se não me engano Que é bem confuso Parece um labirinto isso aqui Né? O corpo do Enderman É bem confuso mesmo O do Creeper Era mais auto-explicativo, né? Sim, sim Do Creeper Era mais fácil Bom, a gente tem que vir aqui pra cima É esse local aqui, né? Acho que sim É, então vamos dar uma explorada aqui, galera Vamos lá, então Ó Subindo, subindo Mike, tem mais um Enderman aqui Nossa Cuidado, cuidado, cuidado Caramba Aí Desculpa, eu dei um tap em você Hum, rapaz Doeu, hein Perdoa, hein Perdoa Vamos lá, Mike Guia a gente lá pra cima, vai Vai Deixa eu matar esse bicho aqui Boa Vamos continuar, então Caramba, esse aqui é o mais longo que tem Esse aqui é longo mesmo, hein Esse aqui vai pra onde? Dá pra... Caraca Tem um negócio ali Esse aqui é pro cérebro dele, eu acho Ai Peraí Caramba Esse aqui é meio que o cérebro dele Tipo Tipo É o cérebro, não é? É o cérebro Parece um Enderpeel Esse aqui é o Enderpeel, não é não, moço? Parece um pouco Peraí, então o cérebro do Enderman é um Enderpeel Por isso que ele consegue realmente se tetransportar Ele tem um Enderpeel embutido no cérebro dele Acho que sim E isso explica porque ele teleporta Porque tipo, é só ele pensar no lugar que ele quer teleportar E ele tetransporta Olha, olhando por essa direção aqui que eu tô olhando Mas que realmente parece muito um Enderpeel Rapaz, isso aqui é em 3D, né? Sim Então, ó galera A gente conseguiu descobrir aí praticamente grande coisa sobre o Enderman Porque ele tem uma visão tão aguçada A ponto de ele conseguir desviar de flechas e outros objetos que a gente pode arremessar ele O que que ele faz com os blocos logo depois que ele segura eles Até porque Ele pode jogar em algum outro lugar aleatório Mas tipo, do que que ele se alimenta, sabe? Ele se alimenta dos próprios blocos que ele rouba pelo mapa A gente viu o coração dele que é meio morto E por isso que ele veio pra dimensão do mundo real, né? Pra comer, né? Eu acho, minha opinião Que ele fica lá no The End É, no The End não tem muito bem o que fazer, né? Sim E olha que doido, galera Então, se esse aqui é Enderpeel, Mike Vamos fazer o seguinte Quebra aí e vamos ver o que tem dentro Ah, vou quebrar, hein? Pode quebrar? Vai, 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 vai Pode quebrar, tá aqui perto Pega a picareta aqui Aqui, ó Vamos lá É bem... Aqui, ó, pega aí, ó Tá aí, atrás de você Pode quebrar Vamos quebrar, então 3, 2, 1 e... Que isso? Mas... Que isso? Não sei Pera aí A gente tá de fora aqui do Filme Labs, velho Sim, mas... Mas como assim? Não era pra gente ter... Calma, moço O quê? Quando você quebrou, aquela Enderpeel, você ativou ela de alguma forma E a gente veio pra aqui? Sim, a gente foi teleportado pra cá Caramba Rapaz, você vem doido Né, enfim, eu acho que... Eu acho que o Enderman disse pra gente assim, ó Acabou, vai embora do meu corpo, né? Vamos falar assim Vai embora do meu corpo, porque eu fiquei triste, hein? Queria ficar mais um pouco lá, hein? Nossa, também achei legal lá aquela carne meio roxa e tudo mais Mas, galera Esse episódio do Filme Labs vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo, o que a galera tem que fazer, moço? O que a galera tem que fazer? Deixa seu like, galera Se você não é inscrito no canal do TasterCraft, se inscreva Que todo dia tem vídeo bom 3 vídeos bons pra vocês verem E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau Tchau Woooo Woooo Tchau